Olha a diferença dos números com relação a óbitos em Campo Aorão. Nós estamos aqui no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. Para se ter uma ideia, do mês de julho para agosto, 40% a menos de mortes na nossa cidade. Isso é um número expressivo, mas sabe por que isso? Porque quando a gente estabiliza com a Covid, o resultado vai aparecer exatamente aqui no Campo Santo. Eu vou conversar com a Jane, que é a administradora do cemitério, e ela vai confirmar com a gente isso. Jane, está confirmado, é um decréscimo de 40% de óbitos do mês de agosto para o mês de julho? É, sim. O mês de agosto, como elevou muito os casos de morte até por Covid, então no mês de julho que elevou, no mês de agosto diminuiu. Então no mês de julho foram 105 sepultamentos e no mês de agosto 63. Então houve essa diferença, né, que bom, que diminuiu. Casos de Covid no mês de agosto foram oito, dois veio de fora, né, então são dez, e dois sepultamentos foi de pessoas que faleceram de Covid, veio de outra cidade e sepultou aqui. E oito foi daqui. A senhora tem documentos aí, estão morrendo mais homens ou mulheres? Nós sempre temos uma contagem mostrando que morrem mais homens. Como é que está sendo nesses últimos meses? Então, no mês de agosto foi 31 mulher e 30 homens, que igualou aí, né? Geralmente são mais homens, mas esse mês de agosto foi 31 mulher e 30 homens, então está bem igual. A senhora acredita que essa diminuição no número de óbitos aqui em Camporão é com relação à Covid? Sim. Essa diferença, eu acredito que até porque a vacinação avançou, né, então o pessoal está mais protegido, os cuidados, né, os decretos aí que tiveram, e então diminuiu bastante, né? Espero que diminua totalmente, né, esses casos e estamos aí com esperança que acabe, né, esse vírus. A senhora está perguntando como é que vai ser esse feriado prolongado aqui no cemitério São Judas Tadeu em Camporão. Estarão com as portas abertas? Como é que funciona? Sim, vai estar aberto para visitação normal, né, só os funcionários que não vêm em recesso, em feriado que não vêm, mas o atendimento na administração é normal, tanto para sepultamento quanto para a família que vem tirar dúvida, que vem ver a questão do lote, a situação do lote, atendimento normal. Quando a senhora fala de regulação dos lotes, como é que está sendo? A última vez que eu conversei com a senhora, a senhora tinha uma preocupação, estava fazendo um chamamento, quer dizer que o pessoal está procurando o cemitério municipal para fazer a regulação? É, o recadastramento de lotes a gente não está fazendo por enquanto, né, não foi autorizado a fazer até porque ainda não acabou a pandemia. Agora, a regularização de lotes que foram desapropriados, esse atendimento a gente faz no sábado, no domingo, no feriado, é. Então, a família que vem aqui, a gente atende, porque esses casos que são os mais sérios, esses que a gente tem que resolver com a família, porque está em abandono. Então, pode ser que ela perca aquele lote e volte para o município. Se ela vir regularizar a situação, fazer a construção lá, então a gente já resolve. Independente do dia, né, pode vir, o atendimento aqui é 24 horas, e a gente, mesmo no feriado, se vir, a gente vê esses casos. Agora, recadastramento é só após o término da pandemia. A gente está percebendo uma grande movimentação de visitação no cemitério municipal. Isso é normal, né? É, agora, mês de setembro e outubro, então o pessoal já começou a fazer reforma, construção para afinados. Então, já vai sair o prazo ali no órgão oficial, até que dia que pode fazer construções, fazer limpeza, pintura, arrumação, colocação de vaso, né, plaquinha, tudo, vai sair no órgão oficial. Mas o pessoal já começou, essa movimentação aí já é devido ao afinado, já a preparação, arrumação. Então, por isso que tem essa movimentação. E a senhora tem já as datas definidas para se fazer a reforma, até que dia que pode? Tem, tem já. Já vai sair no órgão oficial, tem até o dia 31 de outubro, né, que é a pintura, é, colocação de vaso, de placa. Até o dia 22 são as construções, né, quando tiver que construir, usa massa lá, é, é, revestimento, é até o dia 22. E, e o, o resto ali, limpeza tudo até o dia 31. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL